O movimento segue intenso nas rodovias que cortam o estado. Nós estamos aqui na BR-153, rodovia que dá acesso a Caldas Novas, que nós sabemos que é o principal destino turístico aqui do nosso estado. E deve ser o mais procurado, viu, Luares, desse feriadão? Principalmente porque temos esse tempinho mais gostoso, um clima mais ameno que a gente comemora. Claro, a gente estava precisando dessas chuvas. É muito gostoso, mas para quem vai para Caldas Novas, até mesmo para outros lugares, curtir uma fazenda, por exemplo, que delícia, né? Mas é perigoso nas estradas, viu, Luares? Aquela mistura de direção, de estrada, excesso de velocidade, pista molhada, essa combinação pode ser perigosa. Por isso a gente faz um alerta. As polícias rodoviárias federal e estadual fazem alerta, já intensificaram as fiscalizações nas rodovias que cortam o estado e pedem prudência ao motorista. Para você ter uma ideia, Luares, no último feriado de 12 de outubro foram oito mortes nas rodovias que cortam o estado de Goiás. Dezessete pessoas foram presas por dirigirem embriagadas. Mais de cinco mil autuações foram registradas. Foram mais de 34 acidências que aconteceram. E a gente não quer que isso aconteça, né? Muita gente saiu de viagem ontem, por causa daquele feriado do servidor público, que o dia foi na quarta, mas foi transferido para ontem. Só que a gente percebe que o tempo todo tem movimento. É claro que aqui a rodovia, né? Já é um trecho urbano aqui de Goiânia, mas muita gente saindo de viagem. Então, se você vai para qualquer cidade do interior do estado ou vem para a capital, o que a gente pede, que na verdade é uma orientação das autoridades, é prudência. Cuidado, não fazer ultrapassagem proibida, cuidado com os pneus carecas, com as pistas molhadas, molhadas, cadeirinha para criança, uso do cinto de segurança e não exceder o limite de velocidade. Além, é claro, de que se você beber, não dirije. É melhor passar para outro dia essa volta para casa ou a saída para o seu destino, do que correr o risco aí nas estradas. A gente espera que depois desse feriadão de segunda-feira, desse feriado de segunda-feira, a gente volte com um balanço positivo, né?